O que seria, gente, o último vídeo do irmão Lázaro, que esse vídeo que você está vendo aqui ao meu lado, está repercutindo muito nas redes sociais, nessas imagens que eu já coloco na sequência. Uma enfermeira canta para ele uma música religiosa poucos dias antes dele perder a vida. Já já todos os detalhes para você. Antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Não conhece o nosso programa? Faça se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me seguir no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. Vamos então assistir ao vídeo que está gerando grande repercussão nas redes sociais. É muito emocionante. Muito bonita as imagens que acabaram repercutindo nas redes sociais. Todo mundo, claro, sentindo falta do irmão Lázaro. Não esquece de clicar seu comentário e de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.